O projeto de extensão da comunidade Karatê na Unesp existe desde 2002, portanto há mais de 13 anos está funcionando. Ele tem o objetivo de oferecer uma modalidade esportiva, uma arte marcial à comunidade, uma forma sistematizada de atividade física. O Karatê proporciona inúmeros benefícios. Cardio pulmonar, resistência aeróbica, resistência muscular e também como tem um trabalho bastante expansivo, melhora bastante a flexibilidade. Tem componente de educação, componente da cultura japonesa transferido para nós, muito forte. Então essa chance de exercitar o confronto, a confiança, isso é muito importante e muito presente nas lutas de uma maneira geral. Isso também faz parte do objetivo da nossa prática aqui. Você vive melhor fazendo uma atividade assim, não só pela atividade física em si, mas por tudo que o Karatê te proporciona. Qual é a disciplina, respeito ao próximo, todos esses conceitos que a gente precisa para o dia a dia. Qualquer pessoa pode praticar o Karatê, independente da idade. É claro que normalmente nós pedimos assim com uma criança a partir de 7 anos. Na conta da saúde, sem comparações, eu vivo muito melhor hoje fazendo o Karatê do que antes. O condicionamento se adquire com o próprio treinamento, com o tempo, com a dedicação. A gente, nessa parte prática, acaba trabalhando isso, fazendo uma formação mais completa, trazendo uma carga, uma bagagem mais complexa para a gente. É um lugar de opção para quem está fazendo o curso de Educação Física e enxergar uma atividade prática. Então, quer dizer, como é que a experiência de treinamento de Karatê pode ajudar na discussão geral, na formação em Educação Física. O projeto tem viabilizado cursos, workshops, para levar conhecimento da Educação Física e da Universidade vinculados ao Karatê para a comunidade mais geral. Outros professores de Karatê, técnicos, praticantes que são de fora da Universidade. Então, o projeto de Karatê na Unesp é um projeto gratuito, está aberto a toda a comunidade bauruense e de toda a região, que funciona na Praça de Esportes da Unesp, atualmente de terça e quinta, nesses horários do almoço, da meio-dia, uma. Então, venham diretamente prontos para a prática.